Dizem-nos que um conjunto de preços de computadores tem uma distribuição normal com uma média de 750 euros e um desvio padrão de 60 euros, que a proporção de computadores tem preços entre 624 euros e 768 euros. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um conjunto de preços com uma distribuição normal. Vamos representar aqui. Portanto, tem uma distribuição aqui em forma de sine. Vamos criar aqui esta distribuição normal, o mais simétrico é que nós conseguirmos. E agora temos aqui a média, que nos dizem que é de 750 euros. 750 é a média. Depois, dizem-nos que temos um desvio padrão de 60 euros. Ou seja, se andarmos um desvio padrão para a direita em relação à média, vamos ficar aqui com 750 mais 60, ou seja, 810. E se andarmos um desvio padrão para a esquerda em relação à média, vamos ficar com 750 menos 60, ou seja, 690. Então, agora perguntam-nos que proporção de computadores tem preços entre 624 e 768. Vamos tentar representar estes valores aqui neste gráfico. Então, 624 está bem abaixo deste 690. Portanto, talvez esteja, não sei, talvez por aqui, 624. E, por outro lado, este preço de 768 está um pouco acima da média, mas não muito. Está abaixo aqui do 810. Ou seja, talvez esteja mais ou menos por aqui. Então, temos aqui 768. Então, a proporção de computadores com preços entre estes dois valores vai ser a proporção da área abaixo desta curva que está entre estas duas retas. Nós precisamos calcular a área abaixo aqui da curva normal e aqui entre estas duas retas verticais. Então, como é que nós vamos calcular aqui esta área? Bom, o truque vai ser calcular o valor padrão aqui para o 768 e o valor padrão para 624 e depois utilizar uma tabela da normal. Reparem no seguinte. A tabela da normal vai-nos dar o valor da área aqui à esquerda, aqui desta vertical, abaixo da curva normal e que vem por aqui, bem, em princípio aqui até menos infinito. Por outro lado, o valor padrão do 624 vai-nos permitir calcular a área aqui desta zona que sobra. Então, e se subtrairmos desta área, subtrairmos este pedacinho que ficou aqui, vamos ficar com esta zona aqui que está entre estes dois valores, que é a zona que nos interessa. Então, vamos começar por calcular o valor padrão de 768. Portanto, vamos calcular o valor padrão de 768. Então, como é que calculamos isto? Pegamos no 768, neste valor 768, subtraímos a média 750 e dividimos pelo desvio padrão 60. Quanto é que isto vai dar? Bom, 768 menos 750 dá 18, a dividir por 60. Agora, podemos dividir em cima e em baixo por 3. Ficamos com 6 20 avos, que é a mesma coisa que 3 10 avos, que é a mesma coisa que 0,30. Este aqui é o valor padrão aqui do 768. Agora, podemos pegar numa tabela da normal e ver qual é que é a proporção de área que está abaixo deste valor. Portanto, qual é que é a proporção de computadores que têm valores abaixo de 768 euros. Então, como é que nós utilizamos esta tabela da normal? Nós temos aqui este valor padrão, 0,30. Aqui, esta primeira coluna refere-se ao valor padrão até à primeira casa decimal. Portanto, temos 0,3. Temos de olhar aqui para este valor e, portanto, para esta linha aqui. Por outro lado, aqui a casa das centésimas é 0, portanto, temos de olhar aqui para esta coluna. Na prática, vai ser este valor que nos vai interessar, 0,6179. Esta vai ser a proporção de computadores que têm preços abaixo de 768 euros. Vamos escrever aqui. 0,6179. Agora, vamos fazer o mesmo para o 624, para este preço. Então, vamos calcular agora o valor padrão para 624. Ou seja, vamos fazer 624 menos a média, 750, tudo a dividir pelo desvio padrão, a dividir por 60. Quanto é que isto vai dar? Vamos buscar a nossa calculadora para não cometermos aqui erros. Então, 624 menos 750 vai ser igual, e agora dividimos por 60. Vai dar menos 2,1. Então, quer dizer que o nosso valor padrão vai ser menos 2,1. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que este preço aqui, 624 euros, vai estar afastado mais de dois desvios padrão em relação aqui à média. E vai estar afastado para a esquerda, porque este valor aqui é negativo. Então, mais uma vez, vamos ter de utilizar a nossa tabela da normal. Agora, temos aqui um pequeno problema. É que a nossa tabela da normal só tem valores, valores padrão positivos. E aqui temos um valor padrão negativo. Agora, nós sabemos que esta curva aqui é simétrica. O que quer dizer que, se este valor padrão aqui negativo, menos 2,1, nos trouxe até aqui este ponto, quer dizer que o 2,1 positivo nos iria levar até aqui este lado, exatamente a um sítio que vai ser simétrico em relação aqui à média. Vamos, então, utilizar a nossa tabela da normal e ver o que é que acontece para este valor padrão positivo, 2,1. Então, nós vamos aqui à nossa tabela da normal e vamos ter de andar um pouco para baixo, porque nós queremos um valor, um valor padrão de 2,1. Portanto, 2,1 está ali. Então, nós vamos aqui olhar para este 2,1. Vamos olhar para esta linha. O nosso valor padrão é menos 2,1, o que quer dizer que na casa das centésimas vamos ter aqui um zero, o que quer dizer que vamos ter de olhar aqui para esta primeira coluna, que é aquela que corresponde a uma casa das centésimas, que é zero. Então, temos o valor 0,9821. Vamos colocar aqui 0,9821. Mas, agora, temos de ter atenção, porque a tabela da normal está-nos a dar a área abaixo desta reta. E nós queremos a área acima. Mas, como toda esta área vai ser 1, então vamos fazer 1 menos isto. Ao fazermos 1 menos isto, vamos obter toda a área que está acima e, portanto, toda a área que está aqui, ou que também é igual a toda a área que está aqui. Então, isto vai ser igual a... Bom, eu já fiz a conta numa calculadora. Ora, se quiserem, podem voltar a fazer, mas vai dar 0,0179. Esta aqui vai ser a área que nós procuramos. Vai ser a área desta zona e também a área desta zona. Então, esta aqui é a proporção de preços abaixo de 624. Então, quero dizer que se nós subtrairmos este valor, que é a proporção que está abaixo de 768, subtrairmos a proporção que está abaixo de 624, Se subtrairmos 0,0179, vamos obter, e aqui a conta é muito simples de fazer, vamos obter, reparem, estes valores aqui são iguais, portanto vai dar 0,6. E como nos pedem uma resposta com 4 casas decimais? Bem, nós podemos adicionar aqui zeros para ter 4 casas decimais. Quer dizer que a proporção de computadores com preços entre 624 e 768 euros é 0,6, ou seja, 60%. E aqui nós podemos adicionar aqui nós vamos 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 ad